Olá a todos, meus amigos, companheiros do canal, do programa Herpeto Sem Fronteiras, aqui estamos novamente, que coisa boa estar encontrando vocês para mais um bloco do Herpeto e, por exemplo, a parasitologia, o estudo dos parasitas, dos anfíbios e répteis, hoje você vai conhecer detalhadamente um grande profissional, um grande laboratório, uma grande opção para você se ligar, seja para um estágio relâmpago da graduação, ou mestrado, ou doutorado. Gente, essa é a função do nosso Herpeto Labs, trazer para você que está aí em casa, no Brasil ou fora dele, os laboratórios do nosso país e fora, como uma opção para você realizar os seus sonhos, os seus sonhos. Então, fica com a gente, que hoje o programa vai ser muito top. Mas antes da gente continuar e eu apresentar aqui com detalhes o nosso ilustre convidado, deixa eu passar aí para o meu grande amigo, Leonardo Oitavém, que ele tem um monte de coisas importantes para dividir com vocês. Pega a bola, Leo! Opa! Fala, Geraldo! Fala, minhas amigas e meus amigos da Herpetologia. Estamos aqui com mais um quadro sensacional do Herpeto Labs, no Herpeto Sem Fronteiras. E, mais uma vez, aterrissando em outra região do Brasil, na região norte. Mas depois a gente vai falar disso. Aqui o aviso que eu tenho para dar para vocês, de primeira mão, é o nosso quadro na semana que vem, que já tem um convidado ilustre, que vai falar, e é o quadro Meu Primeiro Projeto. Esse quadro, como você já sabe aqui no canal, é para aquele pesquisador que já está prestes a se aposentar, que está com cabelo branco, ou até sem cabelo, já até. E ele vai falar de toda a sua trajetória durante a vida para os trabalhos de herpetologia. E o nosso convidado, dessa vez, nesse quadro é um convidado internacional, é o doutor Esteban Lávila, que, atualmente, ele está como pesquisador independente pela UEL, que é a Universidade da Argentina, da província de Tucamon, e vai apresentar a sua palestra intitulada Estudando Fíbios entre os Andes e o Chaco. Então, não percam, na próxima semana, dia 13 de agosto, às 16 horas, horário de Brasília, estamos aqui novamente com o Herpeto Sem Fronteiras. E para você que está nos acompanhando aqui no quadro, não esqueça, aperta o like, dá essa ajuda para a gente, e ajuda a divulgar também. Fora o quadro do meu primeiro projeto, como vocês já sabem aqui, a gente tem muitos outros quadros também. Temos o Herpeto Girinos, que é para aquela pessoal que está iniciando ainda seus trabalhos na área da herpetologia, quiser apresentar aqui, manda sua proposta, manda sua palestra, e também vamos analisar, encaixar vocês também aqui em outros quadros. Tem o Herpeto Livre, que não precisa necessariamente ser de herpetologia, mas você que tem um laboratório, que tem um projeto bacana, que quer apresentar para a gente, pode mandar ver aqui também no Herpeto Livre. Então, estamos todos aí juntos, e também fazendo novamente a propaganda, temos Herpeto Banca, que já sabem do que se trata, é para você, estudante de graduação, mestrado, doutorado, que quer exibir a sua defesa aqui no canal, nós exibimos a sua defesa também aqui, para aquela galera que não pode te assistir ao vivo, que agora também vamos voltar com as defesas ao vivo, e quiser divulgar para mais gente o seu trabalho, estamos aqui para te ajudar nisso também. não esqueça. E se liga, meu pessoal, que vai ter novidade aqui no canal, nos próximos períodos, fica ligado com a gente, e fica junto com essa transmissão aí. Geraldo, contigo. Valeu, meu amigo. Se você acha que já tem muita coisa no canal Herpeto Sem Fronteiras, saiba que as novidades... Opa! Estamos com problemas técnicos aqui, pessoal. Então, minha gente, tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos voltando aqui. Pronto, estamos de volta. Manda ver, Geraldo. Nossa! A câmera desligou sozinha, mas sabe o que é isso? Fazer ao vivo. E é bom demais fazer ao vivo e lidar com tudo isso, mas como eu estava dizendo, Léo, quem estava ali escutando pode ter pensado assim, poxa, tem muita coisa no Herpeto Sem Fronteiras, pois fique você sabendo que vai ter novidade, mas novidade aqui é com o meu amigo Leonardo. No mais adiante, ele divido isso com vocês. Eu quero reforçar aqui. Eu fiz meu mestrado na Argentina com a doutora Ana Baez. E eu tive a oportunidade de conhecer o Esteban. E é extraordinário a trajetória dele. Você que é um apaixonado pela herpetologia como nós somos, não deixe de assistir semana que vem. É mais do que uma história de crescimento profissional. É também uma história de vida, de entusiasmo e de amor pelo que faz. Encontro vocês aqui sexta-feira. Mas agora, hein... Vamos ver aqui na sexta-feira. Vamos falar de hoje. Mas para eu apresentar hoje, a gente primeiro precisa de uma autorização do Herpeto Sem Fronteiras, que é dado pela nossa vinheta. Então, Gui, solta a vinheta. Solta a vinheta. Bom, meus amigos, agora sim, eu vou chamar o nosso convidado que arrumou uma horinha na sua agenda para estar aqui com a gente. Hoje nós temos nada mais, nada menos do que o professor doutor Lúcio Viana. Atualmente professor da Universidade Federal do Amapá, que está aqui com a gente já. Que bom estar aqui, meu amigo Lúcio, que eu não vejo presencialmente há um bom tempo. Vou apresentá-lo assim. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É mestre pela Universidade Estadual de Campinas com parasitologia. E é doutor pela Fundação Oswaldo Cruz, também dentro da grande área de parasitologia. É um estudioso da parasitologia de anfíbios e répteis. Se destaca em panorama nacional pelas suas expressivas em termos de impacto e em termos de quantidade, no que diz respeito à produção, tentando entender os padrões ecológicos que envolvem as relações parasitárias com anfíbios e répteis. É também coordenador do programa de pós-graduação em biodiversidade tropical e tem uma paixão muito parecida com a nossa, com animais silvestres, animais selvagens, mas com esse enfoque. E é por isso que ele está aqui abrilhantando o nosso programa, que é essa tara, esse desejo de estudar os parasitos dos anfíbios e répteis. Meu amigo, receba um abraço. Muito apertado. E que bom você estar aqui com a gente, viu? Cara, eu fico muito agradecido. Faz muito tempo que eu não vejo o Geraldo assim. Foi um prazer enorme encontrar você. A gente faz uns cinco anos que não se encontra. Os caras da hipertologia são fantásticos. Eu lembro o último encontro. Sabe onde foi, Lúcio? Foi em Belém? No congresso de parasito em Belém. Cara, olha onde eu te achei. Lá na casinha dos parasitologistas. Você sabe, eu vou abrir, fazendo um parêntese aqui, relâmpago. Eu sei que você tem o que eu fazer. que eu ia nos congressos da parasito, né? E aquela coisa muito sisuda, né? Assim, me perdoe os parasitologistas, mas muito sisudos, aquela coisa engessada, assim. Aí um dia um amigo, eu estava no pós-doc na UERJ, no laboratório do Fred. Na... Na UERJ. Figura. E aí o pessoal lá do laboratório, vamos no congresso da Herpeto, lá em Gramado. Aí eu olhei, assim, e falei, ah, isso que é legal. Rapaz, foi a melhor coisa da minha vida. Foi genial. E a coisa que eu mais rolei de rir foi, eu falei pro pessoal, eu queria ver aquele momento, né? Que é o... A competição de imitação de canto de sapo. Sim. Cara, aquilo rolava de rir. Aí eu falei, eu vou levar essa ideia pra parasitologia, o canto dos parasitas também. Isso aqui é uma coisa. Boa, meu amigo, muito bom. Muito bom. Olha, então eu passo a palavra agora oficialmente pra você, agradecendo muito o seu tempo, em nome de todos nós que fazemos o Herpeto Sem Fronteiras, coordenado pelo professor Silvino, professor Rodrigo Lignal, por mim, pelo Iberê, e uma equipe gigante, que com muito carinho, com muito amor, e com muita técnica, a gente tenta trazer esse programa pra todo o Brasil e todo o planeta, né? Agora a gente tá na globalização. Então, meu amigo, lhe passo a palavra, depois nós vamos ter um momento de perguntas, que é muito rico, e depois a gente vai poder lhe agradecer mais uma vez o seu tempo. Tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Prazer de não falar pra vocês. Colocar a apresentação. Tá. Lúcio, não esqueça, por favor, de dizer uma coisa. Quem está lhe assistindo e se apaixonar por você e pelo seu trabalho, que vai ser esperado, quando quiser entrar em contato com você, faz como? Uma vai, pode ser por e-mail mesmo, né? Olha lá, o e-mail aparecendo. Olha aí. Perfeito. No final tem uma coisa, uma chamada também, pra não esquecer. Tá bom. Só arrumar aqui. Tentar colocar em tela cheia, vamos ver se aparece. Subiu em tela cheia? Ou ainda não? Agora! Perfeito! Aê! Bora contar essa história aí, cara. Coisa legal aí. Bom, de novo, queria agradecer muito a equipe técnica, o Leonardo, o Guilherme, que eu tive interação mais com eles. Os caras fantásticos. E é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais, assim. É sempre uma vitrine muito importante nesses tempos de recrutamento mesmo de pessoas. A gente tem uma... Hoje, um momento no Brasil onde existe um certo desencantamento pela vida acadêmica, pela série de problemas econômicos, né? Um pouco mais antes, ataque à ciência. Isso vai diminuindo um pouco o interesse das pessoas em trabalhar com ciência, né? O que é uma pena. Mas eu tenho esperança de que logo, logo, a situação econômica melhore e as pessoas voltam a se interessar por essa área tão importante que é a ciência, né? Sobretudo no Brasil, né? É sempre uma... Agradecer pela vitrine também de poder mostrar o que a gente tem feito, né? Na região ali do Amapá e nos cantos também, né? Bom, eu estou vinculado atualmente na Universidade Federal do Amapá, como o Geraldo gentilmente disse, né? E também ao Laboratório de Estudos Morfofisiológicos e Parasitários, né? Quando a gente fala do Amapá, acontece uma coisa muito curiosa, assim. Fui perceber depois que eu vim pra cá. Que essa charge trata um pouquinho daquele momento que foi... Vocês devem ter ficado sabendo que o Amapá teve um acidente numa estação transformadora de energia e acabou deixando a cidade por o estado praticamente inteiro durante vários dias sem energia elétrica. Foi uma situação muito interessante, né? E triste, ao mesmo tempo. E era um momento muito engraçado que ao mesmo tempo estava tendo as eleições americanas lá nos Estados Unidos, né? E aí a mídia não mostrava na situação, mas só mostrava lá as eleições dos Estados Unidos. Então era uma coisa, assim. E isso me abriu os olhos também pra uma coisa. Que o Brasil, ele vai, no imaginário das pessoas, até o Pará e até o Amazonas. O Rorama não é muito falado, né? E o Amapá, sobretudo, parece que não existe, assim. Ele tem essa coisa, né? Porque ele está no extremo norte, na última cidade do país, né? E é legal aqui a gente poder também falar, estar aqui e poder falar também sobre essa história do que é o Amapá. O estado do Amapá, ele é formado por aproximadamente, aí, 16 municípios, né? São poucos municípios. Como a gente pode olhar aqui, a gente está perto aqui do Pará, essa aqui é Marajó, né? O complexo de Marajó, ao sul, sul-leste. Ao norte é Guiana Francesa. A última cidade do Brasil é o Iapoque. A malha, o que vocês estão vendo aqui é a malha viária do estado. Laranja. Ao sul, o Laranjal do Jari, que divide ali com o município de Almeirim, no Pará, né? E o Amapá é mais ou menos uma ilha, né? Onde você chega só de avião. Então, tudo isso vai levar a uma característica muito bacana para quem gosta de trabalhar com biodiversidade na região, tá? E aqui, a gente tem o Oceano Atlântico. Então, o Amapá também tem essa relação com partes litorâneas também, o que é bem interessante. Basicamente, o que quando a gente olha, você tem o Amapá é muito interessante porque ele é o estado mais conservado da federação. Se você quer trabalhar com floresta amazônica, quer trabalhar com fauna, com biodiversidade amazônica, é um lugar extremamente interessante pelo seu nível de conservação. E aí, o que pouca gente sabe também, que na região amazônica, você também tem as variações da floresta amazônica, mas você tem também a ocorrência de manchas e fragmentos de cerrado. A gente pode olhar, assim, ao longo aqui, no estado, você vai tendo fragmentos, essas áreas mais claras são as áreas de cerrado no estado. E, ao todo, evidentemente, muito mais a área florestal. A capital é aqui, Macapá, Belém ali do outro lado, e aqui o nosso, Santarém aqui, Monte Alegre, e aqui o Rio Amazonas. A gente está, então, inserido numa matriz vegetacional muito interessante, complexa, é uma ecota, você tem uma região interessantíssima em termos de preservação de flora e fauna. E aí, você tem, além das florestas, você tem também as florestas altas, amazônicas típicas, você tem os fragmentos de cerrado. Isso dá uma combinação e um potencial, como os daúdos, como bem sabem, de encontro de coisas novas, por essa questão de ecota. Existe uma coisa parecida, como Campinarana, na região de Roraima também. Você tem fragmentos de florestas e fragmentos de cerrado também. Bem interessante para trabalho. Nessa matriz, você tem o homem inserido aqui, as populações são fortemente extrativistas, se existe um indivíduo fora da capital, a população humana está extremamente ligada à questão de extrativismo. Muita coleta de açaí, muita coleta de castanha, boa parte das pessoas na zona rural vão se debruçar a uma atividade que é relativamente rentável, interessantemente econômica, mas que é muito centrada em uma época do ano, essencialmente. Então, como é um aspecto muito extrativista, isso também acaba ajudando. Não é uma região industrial. Então, isso acaba e também não é muito pavimento, não é fortemente, a malha viária é muito restrita. Isso dá um caldeirão onde você vai ter um pouco isso aqui que eu estou falando, que é muita área preservada, tem muitos territórios como parques, né? Então, é um lugar muito interessante nesse termo. A gente tem alguns mostrando aqui a evidência mata, né? Enche os olhos para quem gosta de biodiversidade, flora e fauna, tentar entender. Muito interessante. Evidentemente que isso também, trabalhar na região norte é muito desafiador, extremamente desafiador. onde os campos eles são extremamente caros, são muito caros. É o grande desafio de se trabalhar na região. Mas, como eu disse, dentro, quer dizer, nessa região a gente tem uma biodiversidade muito interessante de organismos, e que, além de você ter possibilidade de organismos novos ou conseguir estudar ou um certo endemismo também, você tem os parasitas que estão associados a esses organismos. E cabe aqui um detalhe curioso da parasita que é que organismos de estilo de vida parasitário eles são muito mais diversos do que os de vida livre. dificilmente você vai abrir um sapinho e vai achar um parasita só. Geralmente é mais de um. Todos os organismos, você abre, você vai encontrar de protozoários, eumintos, ectoparasitos, quer dizer, o estilo de vida, a diversidade de parasitas é astronomicamente superior a esses organismos de vida livre. Então, para um parasitólogo que tem oportunidade de trabalhar na Amazônia é uma coisa fantástica. esse é um pesquisador famoso aqui na região norte, o professor Ralph Lenson, que é, para nós, gostamos de protozoários de animais silvestres, esses protozoários um pouco menos estudados, é o, a gente brinca, chama de o deus da protozoologia, né, e ele é um inglês que vem morar em Belém, ele se forma lá na escola de medicina de Londres, depois ele vai para Belize, Honduras hoje, e começa a trabalhar com leishmaniose, mas o orientador dele, vejam a coisa do orientador, o orientador dele estimulava fortemente os alunos, mesmo estando todos ali inseridos em uma escola de saúde pública, que eles se atentassem ao parasitismo dos animais silvestres também, né, isso, década de 60, 50, e com esse espírito, aonde o Lenson vai, ele começa a coletar material procurando reservatórios, estudando fortemente leishmani, nos trópicos, e vai encontrando uma fauna de parasitas ali, de protozoários, bastante interessante, né, posteriormente ele vem para o Brasil, né, em 65, e vai trabalhar aqui no instituto que vai ser o que já é o Instituto Evandro Chagas na época, e ficava ali mais ou menos, mais ou menos próximo ao centro de Belém, na Almirante Barroso, e depois o Evandro Chagas ele se muda para a área, toda a área experimental para a Nanindeu ali, que vai ser uma, um município satélite, né. E durante essa passada, ele era um, ele era um zoologo, né, focado em trabalhar com, entender a dinâmica de transmissão de leishmania, que no Brasil não era muito claro ainda, e ele, ele acaba capturando e dissecando muitos animais silvestres, ele dizia que era assim, ele daria, qualquer parasitólogo que gosta de biodiversidade, daria uma mão para trabalhar na região amazônica. E aí, a minha história meio que cruza com esse, com esse, com esse pesquisador, assim, é uma coisa curiosa como é que são os caminhos da vida, né. Em 90, em 94, eu entro na universidade, na Federal da Universidade do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e mais ou menos lá por 96, uma coisa assim, 97, eu começo aquela coisa de fazer uma monografia, tal, e eu gostava de, tinha um certo hábito de ficar folheando o periódico por conta de uma professora, cabe até um registro de uma professora que foi muito importante para mim, eu como um relis desencontrado da escola pública, absolutamente perdido, e que vai fazer biologia por causa da minha mãe, que gostava muito de biologia, mas não pode fazer o ensino superior, nós tínhamos uma professora muito querida, chamada Maria Eugênia do Amaral, né, e como uma pesquisadora, assim, muito relevante, ecóloga, né, ela nos dá aquela disciplina básica, fala, olha, vocês vão preparar um projeto e que daí para alguns serviria como um TCC, aí vocês têm que ir na biblioteca ficar folheando revistas, isso também é um caminho para vocês encontrarem um norte para pesquisa, para achar o que vocês querem fazer de TCC, pode ser um trampolim, e eu vou à biblioteca folheando, eu encontro esse trabalho, um trabalho publicado em 1995, que é basicamente o seguinte, é um parasita, a descrição de um parasita chamado Progarnia arqueosauri, que é um novo gênero, uma nova espécie, dentro de uma nova família, que eu fui saber depois que ele tinha criado essa família há pouco tempo, que era um parasita sanguíneo do jacaré tinga, que é o jacaré branco, tinga, como eles falam aqui no norte, tinga, que é o caimã crocodilos, e faz um comentário sobre aspectos evolutivos nessa malária nele. Quando eu vi esse artigo, eu quase caí para trás, falei, cara, que coisa espetacular, inicialmente, eu tinha um interesse por virologia, e depois, pela absoluta falta de tecnologia na região do Mato Grosso do Sul, naquele momento, isso era impossível, estudar vírus lá, e aí eu me volto, então, e encontro esse trabalho, ou seja, é um trabalho que, esse é um parasita, os hemosporídeos são malárias, são parasitas maláricos em jacaré, eu falei, uma malária em jacaré, eu já tinha feito a parasita humana, né, e para mim, malária só era em um ano, então, isso para mim foi muito interessante, mas aí eu pensei rapidamente, já sei o que eu vou fazer de TCC, eu vou pegar e vou estudar, e vou estudar, vou procurar essa malária que o Lenson descreveu, vou procurar em jacarés, caimã e acabe, no Pantanal, a população de jacarés no Pantanal é a maior do mundo, e, poxa, eu vou achar esse parasita lá e vou ver como é que as coisas acontecem aqui, aí eu vou no laboratório, vou numa sala lá, encontro a pessoa corajosa, que ele entendia muito de jacaré, mas não entendia de parasita, e aí aquelas coisas, e o grande parceiro desse meu orientador, que é o professor Eliezer Marques, foi o Eliezer Marques de TCC, uma figura, assim, muito incentivadora também, sabe, e ele era um parceirão, ele tinha estudado na Unesco, e ele era um parceirão desse cara aqui, e aí, e aí, e aí, comecei a assistir, não terminei, de assistir o capítulo do grande Massal Eitanabaro, então, que apareceu aqui no meu primeiro projeto, né, no início do mês agora, o Massal e o Eliezer, o Eliezer também tinha feito algumas coisas, o Massal tinha feito as coisas dele com o jacaré, lá com o Abi, o Ishiabi lá de Reclado, aí o Massal falou, olha, o Massal e o Eliezer juntaram, porque eles faziam estudos lá, e falou, a gente vai lá e vai te ensinar a capturar o jacaré, o resto, deram um tapinha, aí o Massal foi na beira lá do Curit, e falou, você faz assim, foi lá, me ensinou a laçar o jacaré com cabo de aço, bateu nas, falou, você entendeu? Aí você põe um cambão, o capítulo, aí o Massal falou assim, você entendeu, meu filho? Eu falei, entendi, aí ele deu um tapinha com uma figura assim, fantástica, ele e o Eliezer foram muito, e muito incentivadores, a gente continuou trabalhando, porque eles faziam um trabalho com aves na época, e eu aproveitava as viagens para fazer, e aí ficava caçando bicho no campo a toda direita. Tem um grande companheiro meu, o Domingos, Domingos, né, apelidado carinhosamente de Pochorel, está lá em Sinop, o herpetólogo, o ecólogo, que trabalhou com o Bill, o Domingos, e o Domingos ia comigo nas lagoas à noite, lá da UFMT, ia comigo à noite, às vezes a gente ficava até o pescoço de água, assim, e tentando laçar o jacaré, e o jacaré rodando, fugindo, correndo, e a gente lá, foi, o Gil, a sucuri vai pegar, a gente vai acabar conosco aqui. Mas enfim, o Massal foi muito importante, junto com o Eliezer Max, figuras, assim como a Maria Eugênia, também foi muito importante, cientificamente falando. E aí eu vou, para minha surpresa, eu encontro um parasita no sangue do jacaré, e aí eu começo, tenho uma relação muito forte com a herpetologia nesse momento. Eu não, engraçado como são as coisas, eu não sentia muita vontade de trabalhar com mamíferos, é uma coisa curiosa, assim, eu achava os répteis muito interessantes, assim, e o jacaré, eu descobri que era um negócio muito mais bacana. Isso aqui são as hemácias, né, as células sanguíneas dos jacarés, e aqui essa estrutura, salsichiforme, vamos dizer assim, é o parasita intra-elitrocitário, que são parasitas do filoaclicomplexa, protozoides parasitas. Assim como a malária, esses parasitas também são transmitidos por mosquitos, só que a gente não sabe, carapanãs aqui no norte, a gente não sabia muito bem como é que era, quem que era o vetor natural no campo. Então, eu fui para o campo, comecei a fazer meu TCC, aí publicamos um primeiro trabalho disso, anos depois de terminar a graduação, e aí no doutorado eu voltei para agora começar a estudar vetor também, sabia que tinha parasita e aí começa essa jornada. Aqui os mosquitos, só para mostrar e ilustrar, os mosquitos, os mosquitos picando, o jacaré, aqui a parte da boca dele, e a parte de baixo aqui o mosquito consegue picar por entre as placas dérmicas, eu cansava de escutar o pessoal falando, mas mosquito não pica o jacaré? Como é que vai picar aquela cara? Passa dura, não é? E eles o fazem com muita propriedade, aqueles já bem cheio de sangue, bem engurgitado. Aqui na parte do nariz, pode ter alguns orifícios para onde perfuram os dentes, você tem eles também picando, aqui entre aquelas placas bem grossas na parte do dorso, eles também conseguem entre as placas. Isso aqui são culex, os mosquitos gênero culex, aqui mansônia, e aqui são anofelinos, mesmo os anofelinos aqui do subgênero nizorrincos, esse é a albitarsis. Foi muito interessante naquela época. Essa figura, uma aluna minha participou no congresso de zoologia, era um AIC, aí ela foi lá e ganhou um prêmio, uma aluna muito querida também, dos vários que eu tive, ela levou lá, e eu brincava, aí a gente colocou o título da foto assim, era estacionamento de mosquitos, porque a gente via que mesmo quando o jacaré ficava na água, os mosquitos ficavam todos ancoradinhos ao lado dos olhos, em aves, os mosquitos repasteiam muito assim, em volta dos olhos, e ficou esse monte de mosquitos estacionados aqui, enfim, até ganhou um prêmio lá no congresso de zoologia, não me lembro, não me recordo qual, a menina ganhou, que levou essa foto, ganhou. Eu fiquei de fazer um quadro, até hoje não fiz. E quem me ajudava a identificar, o doutorado, eu devo muito assim, ao meu orientador de doutorado, quando eu pude retornar a essa questão desses parasitas e jacarés. No mestrado eu divergi para um outro grupo, eu fui trabalhar com galinha, coxídeos de galinha, o que não é exatamente sair muito da erpeta, como diz o outro, e o jacaré e a galinha estão ali juntos, enfim, mas foi o Ricardo Lourenço da Fiocruz do Rio Janeiro que foi um pai assim também, um cara que eu devo a duras penas, ao duro polimento, me tornou gente, cientificamente falando. Não tem ganho sem dor, ele meio que foi o caso. Isso aqui só mostrando, depois a gente também dissecava os mosquitos que picavam jacarés e via, tentando ver o parasito dentro, e a gente começou a encontrar infecções assim, aqui o parasito aqui dentro, aqui na lâmina, e quando você espreme entre lâmina e lâmina, você consegue ver, na malária a gente tem ali os esporozoítos, malária humana, os esporozoítos ficam dentro dessas estruturas, aqui, que ficam, se desenvolvem na parede do, na parede do estômago dos mosquitos, enfim. E aí começa, quando eu vou fazer o doutorado, faço o doutorado na Fiocruz do Rio Janeiro, junto com o Ricardo Lourenço, fantástico, e aí eu vou fazer um pós-doc na UERJ com o professor Carlos Frederico, o famoso Fred, uma figura maravilhosa também. Passo uma temporada ali, trabalhando com o herpeto, com o lagarto na restinga ali do Rio de Janeiro, e depois eu vou, volto para o Mato Grosso do Sul e fico fazendo o herpeto lá, mas agora procurando parasitas, em serpentes, em serpentes, criadas em biotério, em diversos lugares do Brasil, e procurando parasitas intestinais nelas, sempre com protozoários. Quando é, aí acontece uma coisa curiosa, eu vou ficando, enrolando, para fazer concurso, eu descobri que depois vários amigos meus que são bolsistas, eles vão levando com o tempo, o que é uma coisa que depois eu vi que era muito ruim, é melhor você se entregar logo e começar a contribuir, começar a trabalhar como pesquisador em uma casa, que é muito mais jogo do que ficar de pós-doc. Mas demorei muito para descobrir isso. E aí, em 2015, em dezembro de 2015, o meu supervisor de pós-doc fala assim, em setembro, mas ele falou, Lúcio, abri um concurso lá no Amapapa, parasitologia, mais umas coisas, patologia, e você tem que fazer, porque o governo, o governo da Dilma parece que está sofrendo muitas complicações, o cenário está muito complicado, e acho que eles vão cortar os concursos. E ele bateu nas minhas costas e falou, Fernando Paiva também, uma figura maravilhosa também, um cara que me apoiou muito, tanto durante o doutorado, quanto nesse momento do pós-doc, um cara que eu devo bastante. Ele meio que me apadrinhou nessa empreenderia, eu falei, não, não vou, tenho que estudar patologia, não gosto, não gosto de gente, não quero, não vou. Tinha que estudar biologia molecular também, tinha que estudar, não sei se eu estou muito afim, eu estou muito confortável, porque daí, focando no que eu gostava. E aí, ele me convence, eu me escrevo, e aí em dezembro de 2015, eu entro na Universidade Federal do Amapá, no campus Marco Zero, do Equador, localizado na capital, em Macapá. E aí, uma outra coisa curiosa, eu vim todo empolgado, aqui a gente tem a frente da universidade, com a placa, aqui a entrada, a reitoria ali ao fundo, e tinha uma história curiosa, aqui a universidade, aqui a frente, e aqui o campus, esse é o campus principal da Unifap, localizado em Macapá, mas existe um outro campus também, no EAPOC, que é bastante importante, tem curso de biologias lá também, perdão. E aí, eu começo a trabalhar, e eu vim todo animado, porque eu tentei anos antes, a minha ideia de Amazonas, muito inspirado pelo Ralph Lansom, eu vim muito para o Amazon, porque eu vim, eu queria fazer o que ele tinha feito, que era trabalhar com esses padres, ele já tinha publicado várias coisas com animais silvestres, e ele sempre deixava claro que aquilo era nada. E eu, fascinado pelos trabalhos dele, cada vez mais, eu falo, poxa, eu preciso ir para o Amazonas e trabalhar lá. E tinha essa coisa do biólogo, que também gosta, para essas regiões, enfim, mais distantes, Amazonas, tudo por descobrir. Só que daí, para mim, o Brasil, como eu disse, ia até Belém do Pará. E eu fiz o concurso para o Bando Chagas, acabou não dando certo, para você ver como é que é a vida. Eu fiquei por três décimos, e tudo bem, o tempo passou, depois eu acabei e vinha para cá. Eu queria ver a floresta amazônica, eu tinha amigos no IMPA, lá em Manaus, que falavam, pô, Zé, maravilhoso, porque daí, aquelas árvores gigantescas. Quando eu chego em Macapá, rapidamente, eu me dou conta que eu estou dentro de um fragmento de cerrado, e eu tinha vivido a vida inteira no cerrado. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é cerrado. E Guilherme me chateou profundamente no começo, assim, né? E eu falei, pô, isso aqui eu quero ver a Amazônia. Quando você está aqui na capital, você precisa rodar alguns 40 minutos, alguma, uma hora, para você entrar na mata, uma mata bem robusta mesmo, né? Aqui dentro a gente tem o cerrado. Enfim, voltando à questão. Eu entro na Unifap, em dezembro de 2015, me mudo para cá, com a família, o cachorro e os papagaios, né? E eu vou, o concurso era para o colegiado da enfermagem, não para a biologia. Isso tem algumas peculiaridades, cria algumas peculiaridades durante o processo, né? Aí, de pronto, com o passar do tempo, a gente acaba, alguns professores considerados das disciplinas básicas, né? Que serve fisiologia, anatomia, histologia, biologia molecular, etc., parasitologia, micro, havia, assim, em algum momento relativamente rápido, surge a oportunidade de fundar um laboratório que fosse entre esses professores. Para a minha sorte, alguns desses professores da básica já tinham seus laboratórios, 20 metros, né? E aí, acabam ficando poucos professores ali, acabou ficando um negócio, ficando poucos professores e é uma área de, com uma área do laboratório de 94 metros quadrados, o que é bem bacana, bem bacana. Aí a gente tem um bom parque, né? De estrutura, né? Microscópios, banho-maria, uma professora nossa, colega, microscópios, lupas, não é? É um laboratório que se iniciou, né? Talvez há uns dois anos atrás, três anos atrás, né? Então, tem uma estrutura boa de bancadas para trabalho, a gente tem algumas salinhas lá no fundo que a ideia é usar como estudo para vetores também, enfim. E a gente tem uma bateria para corte histológico, toda uma bateria de equipamentos que foi comprada recentemente para que nós possamos processar o material histológico, que é importante para a gente também, e onde a turminha se debruça aqui na bancada para fazer as coisas. E tem um parque também aqui, uma parte de escritório onde as pessoas também trabalham, né? Então, a gente, é uma estrutura muito feliz, quer dizer, você chega na universidade e eu fui muito feliz e grato nesse aspecto de que, geralmente, você entra nos laboratórios muito apertados, eu tive vários colegas que não tiveram essa sorte, que entraram comigo, assim, foram para a biologia, para o Goiapoque, etc. E, rapidamente, eu ganhei, ganhei, entre aspas, um laboratório. Isso é muito, com muita liberdade de trabalho e com pessoas muito legais ali dentro, a professora Silvia, que é coordenadora, enfim, e outros colegas, são muito bacanas, assim. No laboratório, a nossa, a linha, as linhas de pesquisa, quer dizer, que a gente se debruça, basicamente são, ter um foco muito forte em diversidade, tentar caracterizar os parasitas ao menor nível específico, taxonômico, possível, então, a gente tem uma parte que é a diversidade de hemoparasitas, diversidade de vetores, porque vetores estão atrelados aos hemoparasitas, então, eu vou mostrar para vocês que é uma parte muito abandonada, vamos dizer assim, e que faz um pedaço enorme dos ciclos de transmissão, são os vetores, mas, geralmente, quem gosta de vetor não gosta de hemoparasita, e quem gosta de hemoparasita não gosta de vetor, isso cria algumas implicações, então, de vetores, a gente não conhece quase nada na região amazônica, no Brasil como um todo, para não dizer o mundo, de animais silvestres, eu estou dizendo, e também tem uma outra linha que são de coxídeos intestinais, tudo isso aqui diz respeito a protozoários, é uma linha do nosso laboratório essencialmente de protozoários, sejam eles sanguíneos ou intestinais ou de outros tecidos também, mas são essencialmente protozoários, como eu disse, são protozoários, a gente tem um carro-chefe que são protozoários do filo aplicomplexa, são todos esse grupo, todos são parasitas que vão infectar, são intracelulares que vão infectar, tem uma série de organelas aqui associadas para permitir, facilitar a infecção, e uma vez dentro das células hospedeiras, ali dentro eles vão se multiplicar cronalmente, são parasitas intracelulares, e às vezes de pronto, os apicomplexa, quando a gente estuda, miseravelmente, eu vou usar esse termo pejorativo, enfim, a gente vê só, o biólogo, quando vai ter parasita, miseravelmente, ele só tem o que? Plasmodium falcípro, e aí, toxoplasma gonde, e aí, para biólogo, que estuda diversidade, você tem uma gama de parasitas, assim, astronômico, a veterinária vê alguma coisa nesse sentido também. Então, parasitas protozoários do filo aplicomplexa, para você lembrar didaticamente, são esses aqui, os parasitas malários, como o plasmodium falcípro, né, e também o toxoplasma gonde, que vai envolver, os parasitas se multiplicam nas células intestinais de felídeos, né, gatos, onças, etc, e os parasitas são eliminados para o meio externo, e aí eles contaminam o meio e podem ser ingeridos por hospedeiros intermediários, como cortes, galinhas, camundongos, e o ciclo de transmissão vai utilizar essa relação predador-presa. É uma, isso aqui é um coxídeo senso estricto, vamos chamar assim, tá? Então, muitos, muitos, se você pensar em termos de, na herpetologia, quando você pensa em hospedeiros que são predadores, muitos dos parasitas utilizam esse caminho, né, serpentes, principalmente serpentes, por exemplo, né, e outros animais. Aqui só uma questão de classificação, só para mostrar, aqui são os hemosporídeos, são parasitas maláricos, piroplasmas, os piroplasmas, como babésia e filéria, e os coxídeos da vida, né. A pico complexa é legal para trabalhar, que ele ocorre em insetos, são parasitas de insetos até os animais de superiores, né, então, aqui só o ciclo, né, você tem várias fases, com muitos nomes diferentes, que deixa o pessoal da, mesmo o pessoal que trabalha na parasitologia, deixa o pessoal meio maluco, porque cada fase tem o nome, né, você tem duas reproduções clonais, esporogonia, que vai formar vários esporozoítos, merogonia, que vai ter várias reproduções, diferentes reproduções clonais, que vão gerar os merozoítos, né, como células filhas, que infectam novas células, e depois uma fase sexuada. aqui no caso de hepatosum caimane, foi o que eu trabalhei, o jacaré apresenta no sangue, o parasita se multiplica nas células do fígado, depois nas células, fica nas células do sangue, o gametócito, o mosquito, quando faz o chupo sangue do jacaré, se infecta, parecido com a da malária, né, e aí, esse mosquito, ele pode ser ingerido, você for pensar, não é muito, não é um negócio muito fácil de parasitar para os hepatosoídios ou animais do fígado, né, como o próprio nome diz, eles, no ciclo, os vetores têm que ser comidos, não é por picada como a malária. Então, o jacaré tem que comer o mosquito, o que não é muito provável. E aí, depois, foi verificado que, na verdade, olha a complexidade e a dificuldade de trabalhar. Então, você faz, você pega o jacaré, faz um corte estológico dele do fígado e outras listras, você evidencia os parasitos se multiplicando no fígado. É uma coisa, uma fase. Depois, registra outra fase no sangue do jacaré. Procura os mosquitos para ver quem que está, qual mosquito se desenvolve, porque não são todos os mosquitos que picam para se desenvolver. E aí, depois, você tem que pensar, putz, o que que o jacaré pode comer que come mosquito? E aí, depois, a gente tinha um norte feito pelo lençol e depois a gente faz infecções experimentais com bichos da fauna do Mato Grosso do Sul. E a gente viu que, por exemplo, a fêmea, quando chupa o sangue e bota os ovos no final, ela acaba, quando vai colocar os ovos em água rasa no Pantanal, ela pode ser predada por peixes ou por anuros, que seja. E, como anuros nem peixes são os hospedeiros corretos, o parasita penetra, chega até o fígado deles e vai ficar ali dentro, nessas forminhas aqui dentro. São chamados de cistozoítos. São como se fossem esporozoítos que ficam dormindo bem quietinho, esperando esses caras serem comidos por um jacaré. e aí o ciclo recomeça. Ou seja, a predação é fundamental para o desenvolvimento do ciclo. E é um ciclo que envolve vários hospedeiros. Então, é o desafio, assim, talvez o hepatosum caimânio é um dos parasitas de apicomplexa com germais estivésse com o melhor entendimento. Várias pessoas já abordaram, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com esse sistema. Engraçado que aqui no Amapá mesmo eu nunca consegui botar a mão no jacaré. Isso é complicado. Às vezes eu vou para outro lugar, mas aqui eu não estou conseguindo. Enfim, coisas de logística, né? Depois a gente fala sobre, alguém perguntou parece sobre por que que é caro? A gente fala daqui a pouco. Aqui só para falar, então, aqui são as hemogregarinas, são parasitas sanguíneos, hemogregarinas, como hepatosum do jacaré, os parasitas hemosporina, parasitas maláricos e os coxídeos, especificamente, que são esses que vão se desenvolver no células do trato intestinal e em outras partes. Eu vou falar um pouquinho o que a gente tem feito em uma região, para uma conflito também não posso avançar muito na hora, para a região amazônica a gente tem várias espécies de répteis, aproximadamente 760. E na região amazônica 350 espécies, aproximadamente, né? Em termos de parasitas da malária, vamos ver malária em lagartos. São tão poucos estudos, a gente tem registro, isso aqui já mudou, aumentou talvez pouquinha coisa, assim, com base no estudo da Amanda, que foi uma aluna de doutorado, né? E tem 11 registros de parasitas maláricos, que foram todos reunidos numa obra que o Lenson publicou antes de morrer, infelizmente, em 2012, que está disponível na internet. É o Atlas de Parasitas Protozoários da Fauna da Amazônia Brasileira, volume 1, Hermosporida de Répteis. A ideia do Lenson, no final, assim, no final de carreira, ele percebendo o final da vida, evidentemente, ele vem de uma escola inglesa, onde os pesquisadores, eles tinham, por hábito, fazer uma, uma, uma coisa de fechamento da sua obra de vida, né? como a coisa da... uma opus, uma opus, assim, uma opus final, né? E, consequentemente, ele monta, esse foi o primeiro volume, ele ia fazer outros, o Digitrepanossoma está pronto, mas não está publicado ainda, eu tive a oportunidade de ver o... como se fosse o Manus... a versão final que é a prova, né, do trabalho, mas está para ser publicado pelo Instituto Evandro Chagas, e os outros ele não conseguiu fazer, que era de coxias, e acabou falecendo de uma... de uma úlcera, assim, enfim, foi uma pena, eu tive a oportunidade de estar com ele antes de... uns três anos antes dele morrer, e a gente tinha feito planos para trabalhar junto, foi uma coisa muito... foi como se tivesse morrido um parente, assim, foi um negócio meio estranho, né? Coisa de ídolo, né? Ídolo quando morre, um pouco assim. Então, aqui, só para ter alguns exemplos, aqui são os leucócitos, né, de... me perdoem, né, porque já houve uma mudança no nome do gênero de répteos, né, e eu não fiz essa atualização, preciso fazer. E aqui a gente tem os parasitos, aqui no interior, dos leucócitos, né? Aqui em Saurocitoson, Tupiname, também é um parasito malário, que fica dentro dos leucócitos, né? Os leucócitos bem grandes e os parasitas no interior, formas parasitárias gigantes. Esse aqui no... no famoso Teiu, né? A maioria desses trabalhos com lagartes foram realizados ali no entorno da região de Belém ou cidades muito próximas. Como eu falei, o Lansom dizia, o nosso plano, isso foi muito triste, porque a gente tinha um plano e eu falei, poxa, a gente precisava ver vetores, né, professor? Ele falou, poxa, então, eu nunca achei ninguém para fazer, eu falei, sou eu, eu estou doido para fazer isso, vai ser incrível. Aí, enfim, dois anos, dois, três anos depois, ele morre, né? O nosso plano era ir atrás dos vetores, que é uma lacuna, né? Talvez sejam simulídeos os famosos borrachudos, picando esses caras. Isso aqui é em gonatodes umerales, perdão pelo gênero ainda antigo, são parasitas maláricos, né, que vão se dividir aqui dentro das células, enfim, né? Aqui em Neusticurus bicarinatus, né, também, um gênero também de malária chamada falícia, que vai infectar, e aqui são, todos esses aqui são merozoítos, que explodem a célula, né? Ao fim, eles se multiplicam no interior da célula e depois explodem. E aqui são várias fases de multiplicação e reprodução sexuada. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos anos, né? Eu tive o prazer, assim, enorme de conhecer a Amanda quando ela fazia, Amanda Pichelli, quando ela fazia, ela fez na Unesco de Rio Claro a graduação, depois ela vai fazer mestrado na Federal de Tocantins, com a Malvásio, esqueci o primeiro nome dela, ela vai me matar. Ah, esqueci. Eu não estou lendo o nome dela, Dom Branco, eu estou meio esquecido por esses últimos dias para descansar. E a Amanda, ela vai chegar lá, o primeiro trabalho dela não dá muito certo, de dissertação, aí eu não me lembro porque agora a gente conversou, não me lembro. Esse daqui foi o trabalho do doutorado dela já, o mestrado, vou mostrar daqui a pouco, mas esse aqui foi o de doutorado, que a gente tinha uma coisa assim, e falou, olha, vamos ver como é que é a diversidade, o Lenson tinha feito os estudos até 2000, até 2000 mais ou menos, o último trabalho, e depois ele, enfim, ficou só mexendo com o Atlas e não focado nos Atlas. E aí parou. A gente queria ver como é que era a diversidade de parasitas maláricos, na verdade hemoparasitas, em lagartos, na região amazônica, mas ali da, relativamente próximo de Manaus, dos municípios próximos a Manaus. A Amanda não queria, ela queria fazer luzologia, e ela vai, então, fazer luzologia lá. E aí vai se debruçar nos trabalhos, utilizando várias tegras, ela testou esses canos enormes aqui, que foram desenvolvidos ali pelo Abraão, de repente o Abraão está até assistindo, que é o cara que trabalha no Ibama, uma figura genial, sempre a gente esbarra lá no Airpet, e ele deu esse toque, porque a gente falou, pô, com isso aqui, o T1 vai entrar, a gente vai pegar, né? No final os canos não tiveram muito sucesso, mas enfim, foi bom. Aquela alegria de fazer trabalho em campo, né? Foi ali perto, foi em Presidente Figueiredo, ali por perto, ela achou muito Urano Ascodon, foi um dos mais encontrados, superciliosos, e outros lagartos aqui, o que era uma buia antes, e a Meiva Meiva também sempre muito abundante, e esse Teide aqui, que eu não me recordo o nome. Os resultados, ela acabou publicando, ela defendeu agora, em 2020, gerou esse trabalho na Hemoparasita na Amazônia Central Brasileira, acabou encontrando uma diversidade bem bacana de malária, hemogregarina, esse aqui são os eletrosos, muita malária, mas achou triponossomatídeos aqui, aqui também, encontrou filária também, e alguns parasitos, algumas situações, inclusões, que parecem vírus, né? Então, assim, foi muito rico, aquela história de você abre a caixa, né? E vai encontrar uma diversidade de coisas ali muito interessante, porque cada um desses organismos, você tem, é um fio que você tem que puxar a meada. E aí, existem várias coisas, por exemplo, o cara do Herpeto chega e fala assim, olha, eu não gosto de parasito, eu não gosto de identificar, meu negócio não é isso não. Aí você, puxa, que bom, eu gosto de ecologia, eu falo, ótimo. Por exemplo, eu gostaria de saber o efeito do parasitismo, o parasitismo, enquanto uma variável, ah, eu gosto de estudar biologia de lagarto, eu gosto de pesar, medir, ver reprodução, maravilhoso. Por que você não acrescenta um componente na sua divariável, que é o parasitismo? Hoje em dia, está muito claro que o parasitismo, ele age como uma força, uma força muito importante, ecológica e evolutiva. Isso já está claro como água, assim. Lugares onde você, temos tudo feito o Joshua, na região do Caribe, onde você tem o Anóis Weiss e o Floridense. E esses caras, em determinados locais, são um pouco... Meu amigo Lúcio. Oi, Geraldo. Deixa eu dividir com você aqui uma coisa, porque está tendo uma revolução, porque tem um monte de gente querendo lhe perguntar coisas. e você vai ficar aqui até amanhecer o dia para responder as perguntas. Deixa eu lhe pedir um favor. Pode falar. Para que a gente não deixe tanta gente com muitas perguntas, inclusive perguntas muito legais, que estão até botando tanto no YouTube como presencial, sem a gente responder, dê um fechamentozinho, sem deixar nada de fora, senão não vai dar tempo de você responder as perguntas. E essa conversa... Já foi uma hora. Estou vendo. Agora que eu olhei, falei, cara, mas já voou o tempo. Olha, mas está tão bom que você não tem ideia. Não, vou fechar agora. E as perguntas são ao vivo, viu, amigo? As perguntas são ao vivo, então é muito rico eles entrarem, tá bom? Não, perfeito. Vou finalizar rapidinho. Bora lá, então. Vai. Vamos lá. Bora lá. Vocês estão vendo a apresentação? Beleza. Uma outra coisa que a gente tem feito é estudos com... De jacaré, a gente começou, eu já migrei para quelônios, que eu percebi que era um grupo muito interessante de fazer coisas. Eu tinha lido alguns trabalhos do Lenson, publicados em 98, que mostravam também malária em jabutis, e também malária no cabeçudo, que é o protocefalos do meridianus. Isso me chamou a atenção e ninguém sabe ainda quem são os vetores. Talvez porvinha, tabanídeos, né? E aí a Amanda, quando estava lá na UFMT, ela foi tirar sangue da podopnemia de expansa, depois a gente publicou o mestrado dela, foram dois trabalhos muito bons, e eles têm uma quantidade de parasitas, hemogregarinas, parasitogênia hemogregarinas bem alta. Então, a gente foi bem legal. É relativamente fácil achar hemoparasita inquilônio, meio que bateu, valeu, se você procurar um pouquinho, encontra, é um dos grupos mais fáceis para achar resultado. E depois a Amanda publicou mais um trabalho do mestrado dela que foram esses hemoparasitos, que eles são diferentes, são chamados de sauroplasma, então foi bem legal. Quem deu continuidade depois foi a Jamile Carina Coelho, que é uma menina que fez, um estudante que fez ali com o Emil Hernandes, Ruz, lá de Altamira, da UFPA, um amigão, um cara super incentivador, a Jamile vai e vai trabalhar com o Quelônios, ela recebe amostra, a gente recebeu amostra de vários lugares, de sangue, de um colega nosso, do RAN, que é o Rafael, super gente fina, um amigão também, e ela também foi a campo coletar aqui em Itaituba, você tem vários, aquelas áreas, bancos de areias e ali você acaba encontrando, muitos, na época da reprodução, muito tracajá. e ela foi tirando sangue de tracajá, esses tacarugas da Amazônia e também ela acabou encontrando hemogregarinas no sangue desses bichos, tanto em espansa quanto em secos tuberculáticos também, muito legal, e acabou fazendo um trabalho muito legal, também achou aqueles parasitas esquisitos, os sauoplasmas, e ela está agora, a gente vai acabar tendo que refazer uma parte de campo lá em em Tocantins, com a Adriana Malvasa, pedindo um help lá para ela, uma parceiraça, e a gente submeteu agora, descrevendo duas espécies novas desses parasitos, nesses caras aqui, também foi um trabalho envolvendo biologia molecular, né, também, sempre importante, o, quem agora está como doutorando é o Tassio Coelho, está aí na sala que eu já vi, para achar uma foto do Tassio, é uma luta, o Tassio não tinha, e ele está estudando hemoparasita, ele já vem desde o mestrado, não estava comigo, né, a gente acabou se encontrando por essas coisas da vida aí, e nos aproximamos e por interesse também na área, enfim, e ele começou com um trabalho com hemoparasitas, publicou bem lá, na região de Santarém, então, ele coleta ali, meio que no quintal da casa dele, ali, é um negócio, e tem uma área que é muito engraçada, que é cheia de hemoparasita, os caras também, a gente também, como eu falei, vê vetores também, olhando os ectoparasitas, né, e ele acabou encontrando hemoparasitas bem interessantes, alguns grupos que não haviam sido encontrados no Brasil ainda, na América do Sul, na verdade, que são dactilos somatílios, uma outra colega nossa publicou ali em São Paulo, e o Tassio está encontrando, a gente está fazendo a caracterização nos sapos, leptodactilos e esses bufonílios aqui, filária também, uma diversidade, assim, gigante, assim, de organismos, hepatosum, e por último, a Fabiana em Rocha, de Paula, né, a Fabi é uma aluna que é igressa aqui da Unifap, da Biologia, e ela vem trabalhando com esses hemoparasitos, né, sobretudo hepatosum, de serpentes, então a gente, são serpentes coletadas aqui na área urbana mesmo, como eu disse, está na Amazônia, tem algumas vantagens, né, então a gente acabou encontrando umas jibóias da vida, que é o bicho comum, né, e mais um trabalho acabou se centrando muito mesmo em serpentes do gênero helícopes, essa aqui só mostrando a jibóia também com muitos carrapatos, né, acaba machucando bastante a pele dela, né, quando você tem muito carrapato associado, e esses bichos tem muito, na época mais de seca, né, a Fabi acabou, está terminando o mestrado dela agora, já está com esse trabalho aqui já publicado, que é hepatosum cevap, uma redescrição, e a gente trabalhou com duas serpentes fortemente, helícopes, em coleções de água, e terminodinastos, que tem bastante na área urbana, né, os parasitas dentro das hemácias, né, são os hepatosuídos, a gente sempre faz uma coisa mais integrativa de caracterização morfométrica e morfológica, morfométrica, e a parte de sequenciamento de DNA também, essa parte de sequenciamento devido a dificuldades tecnológicas, a gente envia para uma empresa que faz desde distração até o sequenciamento para a gente, então esse trabalho foi contaminado as dinasties, e ela agora já vai submeter o seu segundo capítulo, assim, do mestrado, que é com helícobos angulatos, também um hepatosum novo, ela está redescrevendo um hepatosum também, enfim, novo, né, novo assim, ele só tinha dados morfológicos, mas não tinha moleculares, então ela está redescrevendo, e eles deformam, isso aqui é uma hemácia normal, eles causam uma deformação nas hemácias gigantescas, assim, eu estou particularmente muito afim de fazer uma microscopia eletrônica de barredura e transmissão, né, para a gente ver, provavelmente, isso causa alterações na membrana celular do eritrócito, vocês notem assim, com a hemácia normal tem uma coloração, a hemácia parasitada assume uma outra coloração, isso significa que a membrana estoplasmática, ela sofre alterações que na hora que você cora, você consegue perceber por diferenças, pela diferença da coloração, simples assim, mas é muito, são parasitas muito interessantes, falta ver a parte de vetor, para terminar, a gente está sempre aí, procurando amigos apicomplexos, para estudos de ciclo de vida e cerveja, né, e é isso, queria agradecer ao CNPq, o trabalho da Amanda foi financiado pelo CNPq, não é, e a Unifap mesmo tem feito vários, a gente tem conseguido financiamento com eles, a FAPEAP, que é a nossa FAP daqui, a FAPEAP também tem nos colaborado com o financiamento, a gente tem sido muito feliz com o financiamento, mesmo em tempos de vacas magras, a gente tem avançado bem, mas é isso, obrigado, vamos conversar um pouco agora, já foi, me perdoe pelo adiantar da hora, eu não me dei conta, quando eu vi já era uma hora de coisa aqui. Opa, maravilha, Lúcio, muito legal, e também uma coisa interessante aí da sua palestra pra caramba, é que a gente conseguiu ver que tem muita área verde ainda no Brasil pra ser conquistada, não só isso de parasito, mas todas as outras coisas aí da ecologia, taxonomia, o que a gente descobre com isso aí do mundo de parasitos, é um mundo à parte e é muito bom, eu falo por experiência própria também, que eu também trabalho com isso, não é? Não, vale falar pra vocês que estão no Herpeto aí, uma coisa, eu esqueci de comentar, de contextualização, bem que você falou, Leonardo, a gente tem esse mundo de mata, de vegetação, Léo, e aqui, sabe quantos Herpetólogos a gente tem aqui? Quatro? Institucionalizados, trabalhando, quer dizer, que tem, recorrem à pesquisa, financiamento, sabe quantos? É, então é isso, né? É interessante essa carência de gente que está precisando dessa assistência aí, seja do pessoal da graduação, seja do pessoal da pós, e até mesmo dos profissionais mesmo que trabalham com a área, para orientação de estudantes, então, muito legal isso aí. Então, vamos para as perguntas. Vamos primeiro chamar o primeiro convidado aqui, na pergunta ao vivo. O Adriano, né? Eu acho que é o Anderson, o primeiro convidado. O Anderson, tudo bem? Opa, boa tarde, Leonardo, boa tarde, professor Luciano, parabéns pela palestra. A minha pergunta, na verdade, são duas, né? A primeira pergunta é em relação a se existem universidades que procuram vocês para fazer esse trabalho de análise desses parasitas de outros lugares, né? E a minha segunda pergunta é de que forma que vocês fazem essa coleta, né? Se precisa matar o animal, eutanasear ele, ou se dá para fazer essa coleta com o animal e deixar ele vivo, né? Obrigado pelas perguntas, Anderson. A gente tem, assim, que é uma área que ela é... Ela vai junto ao perpétuo. Então, assim, os meus trabalhos eu fazia sozinho. Aí, depois, eu comecei a colar no pessoal da herpeto e falar assim, olha, você vai lá fazer essa coisa, pô, eu vou junto, coletar. Então, assim, começou a ficar fácil até para receber material. O nosso grande problema hoje é fácil. Eu falo assim, cara, você está pegando tal bicho, então me envia também uma amostra de sangue ou de tecido ou fezes dos bichos que eu examino aqui. Então, hoje em dia, isso é fácil. O que falta realmente, que é o que eu falo, e é isso, que eu fico muito agradecido pela vitrine, nos faltam braços. Esse é o ponto. A gente não dá conta, assim, eu já tentei fazer uma vez, eu descobri que depois eu não estava dando mais conta. Tanto que eu tenho, assim, vou fazer um meio meia-culpa, eu tenho alguns colaboradores que são pessoas, assim, fantásticas, assim. Eu tenho a... Estou esquecendo o nome, todo mundo. Tem a Jéssica Mudreck, que trabalhou com o Crocodiliano. Ela me mandou várias amostras de sangue. Ela esteve aqui, eu acho, já, né? Não, eu também lembro. Ah, não, ela foi num outro grupo de Crocodiliano. E ela já me mandou, mas eu não consegui parar para ver, que às vezes eu já estou devendo. Tem um trabalho de ectoparasita, tem um trabalho com um colega do tempo da UERJ, que está aí no Ceará. Ai, você me perdoa, que eu realmente estou bem desmemoriado. Acho que eu peguei o Covid, não estou sabendo. E estava com o sistema nervoso central. Mas eu acho que é cansaço, sabe? É muito... Faz dois anos sem tirar férias, eu estou sentindo que eu estou ficando... É o Daniel. O Daniel, o cara é maravilhoso, trabalha com o Trope Duros, né? E ele me mandou um monte de amostras, aí ele desistiu de me cobrar até. Mas é um cara que é um amor, e eu estou devendo. Você está vendo? Porque você vai acumulando, não adianta pedir mais material. Então, o material é fácil colaborar, é prático. Também é fácil porque fezes, por exemplo, de Trope Duros, é fácil conseguir fezes de cobra, Trope Duros, não precisa matar. Para sangue, você pode dar um pico na ponta da cauda do lagarto, por exemplo, e conseguir o sangue. Ótimo, vai bem, obrigado. Anuro, que é o problema. Anuro é um bicho que você geralmente precisa otanasiar. É isso, Anderson. Mas não precisa matar todo mundo, não. Tem uns alunos meus que chegam, biólogos tem isso, né? Tem aluno que chega da biologia, ah, professor, eu não quero matar o bichinho. Aí você olha e fala, ah, tá bom. É isso. Mas não precisa. Estamos pisando de braço, Anderson, pisamos de braço. Esse é o ponto. Certo. Obrigado, professor Lúcio. Muito obrigado, Anderson, pela colaboração. Muito legal as perguntas também aí. Vamos que vamos. Então, eu acho que agora vamos pegar uma pergunta aqui do chat, do YouTube. diretamente aqui para a gente responder. Então, vamos ver. Aqui, Ecopop, novamente presente aí nas lives, que ele aparece bastante, né? Professor Lúcio, que lugar incrível para fazer a pesquisa. Pensando em parasitas, gostaria de saber se existe algum grau de especificidade entre parasitas e jacaréis. Pois é, eu trabalhei com com hepatrozum e eu tenho um projeto particular, assim, talvez eu faça sozinho, talvez para o estudante, assim, que hoje em dia você tem uma rede muito boa de colaboradores, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de crocodilianos e é uma festa, assim, é muito gratificante, né? Ver o que a galera está fazendo, tem gente. Muito legal, muito legal. Acho que, e certo, tem um grupo dos quelônios, queloniólogos, e assim, vai, sapólogos, são coisas da tecnologia. Mas existe, existe sim, existe um certo... O próprio parasitismo, ele implica num certo nível de especificidade, faz parte do jogo, faz parte da evolução. Existem sistemas onde você tem muita especificidade que evolutivamente é complicado porque se aquele indivíduo, se algum daqueles caras dos elos que formam os vários elos de transmissão, eles somem, o parasita acaba sendo extinto. Mas existem, por exemplo, hepatosum, eu já encontrei. Hepatosum caimane, caimane acari, caimane crocodilos. Só que nos... Melanossucos nigger, caimane latirrostris, paliossucos da vida, os dois... Eu já encontrei hepatosoídos diferentes. Você morfala, você bate o olho, e fala, cara, isso aqui não é a mesma coisa. Então você vai vendo que tem uma... Por mais que é um grupinho pequeno, um pouco diverso, você tem coisas diferentes ali. É uma questão só de ir atrás. Não é preguiçosamente, mas pelo atropelo de coisa, é um grupo que tem muita simpatia dos crocodilianos, mas eu preciso tocar isso. Mas existe especificidade, sim. É a beleza do negócio. É, é uma beleza que só quem trabalha mesmo sabe como é. ver aquela coisa de especificidade, seja de ectoendoparasitos e hemoparasitos. É uma coisa muito bonita, com certeza. Então, vamos ver aqui agora mais um comentário do YouTube, que estão também aqui, muito comentário, muita pergunta legal vindo por aí também, que a gente vai dar um zoom nisso aí, tanto em perguntas ao vivo, quanto comentários também. Mas antes, espera aí um pouquinho, que não, vamos chamar um convidado ao vivo primeiro agora também, porque está com muita coisa, muita demanda para responder de perguntas, então vamos lá. Tá bom? Vamos chamar um convidado ao vivo agora, que é o Pedro. Oi, tudo bom? Olá, professor, tudo bem? Parabéns pela apresentação, muito interessante. Estava aqui, eu achei muito louco ver que um mosquito que pica jacaré. Eu nunca tinha visto isso, imaginei que por ter uma pele tão grossa, todas aquelas escamas, eles não iam ter como. Mas, nossa, é muito interessante mesmo. E agora a minha pergunta é mais relacionada à coleta das amostras de vocês. Qual que é? Vocês trabalhando com sangue, a gente tinha falado que não precisava matar, e tudo mais, mas eu queria ver algumas das principais dificuldades que vocês encontraram para coletar essas amostras. E, mais especificamente, as dificuldades com os jacarés em si, quais as dicas para quem quer trabalhar com jacaré ainda mais nessa área. Pois, o negócio do jacaré, por exemplo, quando você vai como orientador, eu estou no programa de posto, como orientador, eu percebi que eu, é uma coisa quase meio banal, né? Mas você tem que escolher bem o seu aluno para que tipo de bicho que ele vai fazer se ele não sabe muito bem. Eu tinha um aluno que eu podia ter dado perereca para ele, eu podia ter dado um sapo que é um bicho que não oferece grandes riscos, né? Embora você tenha os venenosos, não é? então, assim, as dificuldades em termos de perigo. Aí eu dei para ele, eu falei, eu tinha um, o Nelson tinha feito um trabalho e eu falei, pô, legal, isso aqui, ele não ficou meio obscuro, eu queria ver, que era com peixe elétrico, é o famoso poraquê, que é um bichinho que mata fácil, assim, né? E aí o cara era veterinário, um cara forte, atlético, né? Eu falei, cara, você vai fazer com poraquê. Aí depois os outros orientantes falaram para ele, o professor, o menino tem muito medo, não vai conseguir, aí tinha que dar uma perereca para ele, de repente ele ia se adaptar melhor. Então você tem que tomar, por exemplo, para trabalhar com jacaré, eu fazer captura sozinho, depois de um tempo eu conseguia fazer captura sozinho, lógico, bichos não muito grandes, e o caimã e a cara é um bicho mais tranquilo, mas se você errar, se ele der uma cabeçada com você mesmo, com a boca fechada, ele quebra o toque anel, que é muito rígido aquilo, né? com serpente também, eu já trabalhei com serpente peçonhenta, já peguei assim, por conta, e tirava sangue, fazia, então a Fabi mesmo, a Fabi, quando ela começou a trabalhar comigo, ela não teve muita oportunidade de campo, e aí eu falei, você vai trabalhar com cobra, já foi um choque para ela, aí quando ela começou a dominar o negócio, só que eu nunca dei uma serpente peçonhenta para ela pegar, eu nem preciso de um treinamento, então assim, as dificuldades em termos de risco, você tem que pesar bem o que você vai dar para a pessoa pegar, às vezes ela quer trabalhar com o jacaré, quer trabalhar com a cobra peçonhenta, ela não dá conta. As dificuldades em relação à obtenção de amostras, hoje em dia, eu acho relativamente fácil, já foi mais difícil, existe uma história que você tira, nas fotos da Amanda mostravam, você pega papel de filtro, e você não quer levar álcool para o campo, embora hoje está mais fácil levar álcool, você pega e, por exemplo, dê um pico na cauda do bicho, você encosta, vai encostando, no papel de filtro vão ficando os dotes, os pontinhos ali com sangue, depois você consegue extrair também. Ou você pode direto o pedaço de espalho de esfregaço e coloca o próprio pedaço, na Europa, eles estavam fazendo assim, o próprio pedacinho, porque o parasito está no sangue, se você pega o pedaço de tecido da cauda, a própria cauda que você cortou e joga com álcool, ele também vai funcionar para extrair o DNA, eles fizeram muito isso. Amostras de fezes também não tem muito segredo, é mais um cuidado de como você vai conservar para o parasito continuar se desenvolvendo ali dentro. Na prática, é muito fácil, eu acho que o mais complicado é quando você tem caras que são mais perigosas, tipo jacaré e cobras, falconiformes, eu trabalho também com outros grupos de hermais suvestres, na verdade, eu trabalho com quase tudo, mamíferos, acho que o único que eu não tive, não consegui colocar a mão, peixe também, o único, sempre com protozoa, sempre com apicomplex, o único que eu não consegui colocar a mão ainda foi a ave de rapina, mas é um projeto que eu tenho, que eu vou visitar lá na Sergipe, Sergipe, Itabaiana, eu vou dar um chego lá uma hora para dar um parque de solvão, fazer um business lá para fazer o exame de graça, de saúde. É isso, Pedro. Entendi. Então as dificuldades não são muito na técnica de como coletar o sangue, como fazer todo esse rolê, mas mais no bicho mesmo, na afinidade, e vencer o medo de trabalhar com ele, porque às vezes você tem um lance com o bicho, um desejo do bicho, como diz o Geraldo, você olha, para botar a mão é outra história, entendeu? Tem sim. Tem. Geralmente são bichos pouco estudados, exatamente porque todo mundo tem medo. Então é bom. Pois é, quando tiver um corajoso, vai estar bem. Exatamente. Mas enfim, muito obrigado, professor. Obrigado, Pedro. Valeu. Muito obrigado, Pedro. E aí, como eu disse aqui, vem pergunta o tempo todo. Vai vir pergunta de uma vez aí do chat, do ao vivo, então vamos para mais uma pergunta agora do chat do YouTube, beleza? Vamos que vamos, que agora a coisa vai ser dinâmica, que é a transmissão. Pronto. Pergunta de Sofia Custerco. Por que os campos são mais caros nessas regiões? Boa, boa. A Sofia, pelo sobrenome, deve ser do sudeste ou do sul, né? Do sul, sudeste, acredito eu, não é, Sofia? Acontece o seguinte, na região amazônica como um todo, você tem estradas, como eu mostrei ali, as estradas não são, você não pega um gol, um carro de passeio e vai facilmente por ela, já começa por aí, então você precisa de um traçado, você precisa de um carro mais robusto. Quando você vai fazer campanhas de campo, você leva uma bagagem, por exemplo, vamos colocar lá, vamos colocar Pitfall, Tomahawk, Pitfall, Tomahawk, Sherman, tá? Ou Pitfall. É, você precisa de uma viatura com uma caçamba enorme, assim, o aluguel de uma camionete, ela gira, hoje está girando em torno de 600, 700 por dia. Se você vai para o campo, você pode até ir, levar a camionete, leva o material, depois larga tudo lá e a camionete volta, depois ela vai ter que voltar. Só aí, 800 vezes 4. 700 vezes 4, já dá uma grana. Você geralmente, nas áreas amazônicas, o que acontece? Não é como algumas lugares onde você vai de carro e você coleta e volta para a sua casa à noite. Mas a maioria desses lugares você tem que ficar acampado. Aí você precisa organizar o rancho, você vai passar 10 dias no campo, tem que organizar o rancho. Se eu tenho um pouco mais de grana, eu levo alguém para cozinhar, porque eu vou fazer o campo o dia em que você se dá a erpeta. Eu sei porque o pessoal alerpeta pena para caramba. Faz o campo o dia inteiro. Aí na hora que você volta, você tem que cozinhar ainda, cara, para morrer. Tem que criar o material, é desgastante demais. Outra coisa, na região amazônica, é muito comum você precisar de barco para chegar em áreas mais remotas. As estradas na região amazônica, elas são os rios. É tudo fluvial. Então você tem que alugar um barco, você aluga o barqueiro, você paga a diária do barqueiro, que é o seu motorista, e paga a diária também da lancha, da lancha do barco, com o motor. E os caras, é 500 reais por dia. Então, assim, é a dificuldade de você chegar ao campo e permanecer no campo que encarece. por isso que tudo é muito valorizado. Existem algumas vantagens, como eu falei para vocês. Na minha área, agora, é um pouco mais fácil porque eu ando uma hora aqui com o meu carro baixo, eu estou na floresta. A floresta está em volta. Só que, ah, vamos coletar lá no Tumucumac. São cinco horas de barco, não lembro muito bem. Três horas de barco, aí chegar lá tem que acampar. É uma fortuna. Fora o diesel do combustível, que você paga o combustível também, do barqueiro. Que é uma fortuna. Então, é muito difícil trabalhar. A minha esposa, que briga comigo, eu falo, não, mas eu não quero ir embora, né? Porque, às vezes, ela quer ir embora, né? Fala, não, aqui tem problemas. A região norte tem muitos problemas, muitas barreiras. Para quem tem filhos, você tem poucas escolas, ou elas são muito caras, estruturalmente, às vezes, não tem as coisas. Mas, aquela coisa da paixão, é o que você gosta. Você fala, cara, eu quero pagar uma etapa lá, porque está tudo por fazer lá, e aqui no Sudeste, os repertólogos estão trombando um no outro, se batendo assim. Não, peraí, esse um por um aqui, sou eu que vou olhar o sapo. Entendeu? É um pouco isso. Por isso que é caro. prazo da pergunta. Infelizmente, temos esse obstáculo aí no caminho, esses obstáculos, para dizer a verdade. Realmente, é muito complicado, né? Então, agora, como eu disse que a coisa vai ser muito dinâmica, vamos vir com mais uma pergunta ao vivo, que é da nossa amiga também, do Efeito Sem Fronteiras, Satya Bama. Então, vamos chamar ela aqui também, ao vivo. Oi, Satya, tudo bem? Oi, boa tarde. Oi, professor. Boa tarde. Muito obrigada pela representação, foi bem legal. Deixa eu só fazer um parênteses, eu fico assistindo o Herpeto, tô conseguindo assistir tudo, assim, de ponta a ponta. Às vezes eu falo, metade, aí tem duas pessoas que eu acho muito curiosas, eu gosto muito do, de religiões orientais, eu gosto muito de se fazer do budismo tibetano, né? e dos hindus. Aí eu vi lá, Satya Bama. Aí tem, aí para não contente com isso, tem uma outra menina do Herpeto Sem Fronteiras que tem um outro nome indiano também, como é o nome da outra? É parceira sua, faz com você às vezes, até. Não lembro. Tem um nome indiano. Tem um nome indiano também, ah, não tá aqui. Yasodara. Yasodara. Que é a mulher... Yasodara. Yasodara, que é o nome da mulher do, do Sakyamuni Buda lá, você vê que coisa, né? Todo mundo assim, aí... Ah, eu sabia. É, foi a mulher da Buda. Mas, perdão, pergunta. que imota. Tá, eu tenho algumas perguntas, deixa eu tentar ser breve. Eu queria perguntar, como que as pessoas que estão assistindo, ou enfim, pessoas que estejam interessadas em entrar no laboratório, como elas podem fazer isso, só mandar um e-mail, ou como que faz para entrar no seu laboratório? Quais programas de pós-graduação você orienta? E se você orienta tanto graduação quanto mestrado e doutorado? Essas são as primeiras perguntas que você está fazendo. E se são... Basicamente, pelo e-mail, eu não tenho muito pudor. Eu percebo que alguns colegas, né? Por questão de privacidade, assim, tem um certo pudor... Aí meu e-mail está passando, né? Tem um certo pudor de dar WhatsApp. Eu não tenho muito, não. Eu acho que... O meu orientador de doutorado era muito assim. Ele era muito rápido. Eu chegava para ele para falar as coisas. Não, professor, eu vou mandar um e-mail. Me dá aqui o telefone. Aí ele ligava e resolvia na hora. E aquilo para mim foi impactante. Depois daquilo, eu só faço assim. Resolvo... Tudo eu desenrolo no WhatsApp. O e-mail é o contrário. É o que eu... Então, mesmo o WhatsApp também vai super bem. E é um prazer... Que é um prazer você ter um estudante querendo me procurar. E o e-mail também. Eu estou no programa de pós-graduação. Embora eu dou aula num curso de enfermagem. Em várias disciplinas. Patologia, micro, parasito, imuno. E estou credenciado no chamado TTG-Bio. Da Unifap. Então, eu oriento lá todos os... Lestrado, doutorado. Tive uma pós-doc também. Já trabalhou comigo. E graduação também. O fato de não estar na graduação da Unifap, da Biologia. Isso acaba... Eu acabo tendo poucas pessoas recrutando. O que eu tenho é algumas pessoas que colaboram. Assim, de fora. Eu tenho mais... Acho que eu tenho de graduação. Tenho mais pessoas que eu... Eu pingo algumas ideias, assim. Fora daqui, sabe? Mas é um prazer. A gente está sempre recrutando. Se alguém da graduação quiser... Entrar em contato para fazer estágio voluntário. Para conhecer o laboratório. É tranquilo. A gente ajuda. Tem os estudantes aqui que podem, na medida do possível, receber em casa. É muito bem visto. A gente pode também organizar uns campos aqui no entorno. A gente vai começar um trabalho. Alguns, assim, interessantes. A gente tem muito fragmento urbano bom aqui de trabalho, né? Então, encerrado e mata. E é interessante. Como eu disse, a gente, infelizmente, tem dois arquitetólogos só, né? E que a gente está começando a colaborar agora, assim. Mas são pessoas fantásticas, assim, também. Eu, Eduardo Campos, da Unifap, da Biologia. E o Júcio Sivaldo, que é do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, que é o IEPA, Instituição de Pesquisa. Mas são só dois, né? Isso é difícil. Tá. Obrigada. A minha outra pergunta é se vocês desenvolvem no laboratório alguma atividade de educação ambiental e divulgação científica. Poxa, né? E o que está? Está super importante. Agora você me pegou, hein? Se vocês já conseguiram fazer alguma atividade... Eu sei que para fazer isso, comparar as dicas, eu acho que é bem mais difícil. Mas se vincula com a IRPAT, talvez fique mais fácil, né? Que é um grupo que a galera tem bastante curiosidade e medo, enfim. Uma vez eu li um artigo, Sátia, que era a questão da utilização da parasitologia como mecanismo de ensino de ciências. Era um artigo americano até, né? E, enfim, qualquer coisa dentro da biologia você consegue transformar em educação e despertar. Os alunos do ensino médio, é muito engraçado, assim. Eu já dei aula com a criança e com o adolescente. O aluno, quando ele é criança... Meu, se você mostra um jacaré para o cara, o cara falta beijar o jacaré. Com isso aí. Se você mostra para o cara uma célula, tudo aquilo tem um poder de encantamento poderoso nas primeiras idades. Aí entra na adolescência, o cara vira um mala. Porque daí ele acha que ele sabe tudo e tudo é meio blasé, assim, né? Você mostra o negócio para ele, ah, legal, isso aí, tudo lá, isso aí. Mas aí alguns se encantam também. Vários alunos acabam ingressando na biologia por conta de feira de ciências mais robustas, assim, né? Não é aquela feira de ciências mais tradicional, porque eu acho um pouco pobre. Mas, ao mesmo tempo, eu faço uma meia-culpa. Eu tinha um projeto que a gente ia iniciar, que era falando sobre vetores. A gente está aqui numa região que é endêmica para várias doenças. Para paracetologistas humanos, você tem tudo aqui. Você tem leishmaniose, você tem doença de chagas ativa. Todo ano tem vários casos de leishmaniose, doença de chagas, malária. Então, é isso. É uma outra linha que eu acabo tendo... Como eu estou na enfermagem, eu acabo tendo que fazer humano também. Então, eu tenho um projeto com leishmani e outras coisas. De saúde pública, assim, de protozoática. E doença de chagas, alguma coisa. Mas, essa parte de... Eu preciso melhorar mesmo, assim, que eu acho que... É isso que você falou, é dar um retorno, né? E para esse público que possa... Eu já interagi com criança em questão de ciências, assim, o brilho que eles têm no olho, o poder de... A capacidade de encantamento, de se encantar. Uma coisa que o adolescente perde, o adulto também. Então, assim, eu preciso fazer. Porque é espetacular. É uma troca... Pô... Você sai dali animadíssima. Sim, é sempre bem legal. Mas é isso. É um desafio bem grande, né? Olha ali. Acabei de ver o Massau Etanabaro me dando boa tarde. Sim, o Pá. O Massau está aqui. Ou teve, né? Esse japonês... É, pois é. Está aqui. Eu vou ver lá a sua live, o Massau. Eu não vi. Eu vi só o começo. Ele parecendo a barba do Velho do Rio, assim. Ele vira. Mas esse japonês é uma figura. Barato. Genial. Está, professor. Era isso. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Obrigado, Sátia. Valeu. Obrigado, Sátia. Tchau, tchau. É isso aí. Muito legal, Lúcio. Muito legal esse compartilhamento aqui. Então, vamos chamar Geraldo. Geraldo, bem-vindo de volta. Vamos, então, que vamos aí para encerrar essa live maravilhosa, sensacional. E tudo de bom aí com esse mundo dos parasitas. Nossa, muito obrigado, viu? Só fazendo um último ponto. O que o Massau escreveu aqui no final? Parabéns pela apresentação. Fico feliz em saber que é o FMS. Na verdade, Massau, isso é mérito de vocês, assim. Desse... Eu acho que a gente tinha ali, eu, a Lelê, né? Tinha um encantamento que era muito dos professores que encantavam. O Massau era um... Sim, a gente acabou contando no dedo. Aqueles que você fala assim... Putz... O Massau fazia muito campo. Então, as pessoas vinham ele muito no campo. Então, era um cara que, né? Encantava, né? Muito legal. Aí, o Massau, quando eu era estudante, eu tinha cabelos, assim, mais que o Geraldo. E aí, o que que acontece? O Massau falou... Mas, rapaz, olha para isso. Eu ainda tenho aqui... É, está meio plantação. Está ralinho. O Massau falou, cabeça brilhante. Eu falei, realmente, a cabeça começou a brilhar muito aqui. Beijo, Massau. Eu te adoro. Está aí, Massau. Declaração aí, essa adoração aí, maravilhosa. Grande profissional que o Massau é, com certeza. Bom, meus amigos, então agora a hora se impõe. Precisamos começar a nos despedir por conta do limite da transmissão. E agora o que a gente tem que fazer, né, Léo? Eu ia agradecer ao Lúcio pela disponibilidade dele. Com certeza. Pedi a ele, inclusive, um carinho bastante especial, porque muitas perguntas foram colocadas no YouTube. E a gente pede para todos aqueles que querem ainda conversar com o professor Lúcio Viana, que entrem em contato com ele via o e-mail que a gente pede para os nossos feras aqui, dos bastidores, o Guilherme e o Pedro, colocarem aqui novamente, por favor. E pede ao Lúcio que, por favor, responda isso. Eu não tenho dúvida, porque a paixão dele pelo assunto é notória. E, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, amizade, disposição, e por comprar essa ideia, que é uma ideia de muita gente aqui. Muito obrigado. Eu gosto sempre de dizer isso. Eu gosto sempre de dizer no final, Lúcio, que o Airpete Sem Fronteiras eu acho que é uma ideia brilhante. Uma ideia que foi do Silvino e que agregou muitos outros colaboradores. Mas eu acho que ela, no período da pandemia, ela brilha ainda muito mais, porque ela nos conecta, numa perspectiva de isolamento, ela nos conecta. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que a herpetologia, cara, você vê a história da agregação, da interação dos caras da herpetologia. Olha, eu acho um negócio... Quando você vai no Congresso, a impressão que você tem é que você tem uma família mesmo. É tão acolhedor, que todo mundo se conhece. Cara, é... E são amigos. Porra. E são amigos. Eu acho... Desculpa. Eu acho espetacular, cara. E, assim, eu esperava... Eu acho que o Sem Fronteiras é um desdobramento disso, né? Porque é muito mais... Eu faço parte de várias coisas, mas até agora eu não vi nada assim tão... Com isso. Parabéns. É maravilhoso. Exatamente. Um abraço para o seu vinho também. Fantástico. O cara bacana. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns a você também pela palestra, mais uma vez, Lúcio. E para você que está acompanhando, herpetólogo, herpetóloga, não esqueça de contactar conosco aqui, para diferentes quadros que queiram participar, diferentes quadros que têm interesse. E para quem quiser perguntar também, tirar suas dúvidas, estamos aqui com todos os quadros que vocês já conhecem, né? O Herpeto Labs, o Herpeto Livre, o Herpeto Sem Fronteiras, e o meu primeiro projeto, estamos aqui para o que vocês precisarem. Junto com isso, também não esqueçam, fazendo propaganda mais uma vez, Herpeto Banca, para os que vão defender agora, ou num futuro bem próximo também. O que tem semana que vem, que você falou? Semana que vem, quem tem, Geraldo? É o Herpeto? E semana que vem... É, semana que vem tem o Estevam. Isso, do meu primeiro projeto. Não percam, dia 16 de agosto. Ok, Léo, ok, Lúcio. Agora vamos fazer aqui uma coisa juntos, para encerrar. Vamos chamar juntos a vinheta. Abraço para todos. E fiquem aí com a vinheta do Herpeto... Do Herpeto... Livre! Herpeto sem trompeiras! Sim, né? Show de bola! Show de bola! Tchau, 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 tchau